E no Museu Municipal tem programação especial durante o mês de maio. São cursos, exposições, oficinas e até peça teatral. Quem traz todas as informações é o repórter Euclides Oliva. A semana do museu que ocorre entre 18 e 24 de maio tem como tema sustentabilidade. E aqui em Varginha não vai ficar restrito só a esse período. Durante o mês todo são várias atividades. Para comentar sobre elas, converso agora com o Anny Meire Albinati Ramos, que é a diretora do Museu Municipal. E quais são essas atividades que vocês estão preparando? Algumas já aconteceram, né? Sim, e nós nos empolgamos com o mês e acabou que a gente fez atividade para o mês todo, Euclides. Para atender escolas, a comunidade, nós vamos fazer oficinas para a criança, para a terceira idade, contações de histórias com a Tina Coelho, que está vindo, é uma escritora que é residente aqui em Varginha. O concurso de maquete sobre os patrimônios culturais dentro de um tema de sustentabilidade que vai ser exposto no Foyer com a turminha de quinto ano. O lançamento do livro do autoestima do Willis G.A. Quinto. E nós vamos fazer uma coisa interessante, que o espaço, como a gente juntou muita coisa, a gente está querendo levar algumas atividades fora também da casa. Então, nós vamos apresentar um teatro na Praça do Jardim do Sapo para mais de 120 crianças. E o projeto está crescendo nesse nível. A gente, além de fazer coisas na casa, nós estamos indo às escolas também. Na última semana de maio, nós vamos fazer o projeto Educar sobre patrimônio cultural. A gente vai atender duas escolas, o Santos Anjos e Marista, fazendo palestras. E a atividade não para. A gente está muito satisfeito com o andamento da casa, as propostas e as pessoas, os professores estão abraçando também as atividades que estamos fazendo. Então, está muito bom. Por falar em propostas, essa semana vocês estão recebendo aqui um romeno, que está dando cursos aqui. Então, quer dizer, ele procurou esse trabalho de vocês, o museu está replicando, dando ideias, abrindo portas para o mundo, né? Isso, verdade. Antes, quando nós começamos, nós que íamos atrás, a gente tinha que estar fazendo propósito. Hoje não, as pessoas já estão procurando a casa. Onde teve uma escritora aqui, a Silvia Benedetti, nos achou, ela era de Porto Alegre, e veio fazer uma oficina de trovas e raicai com os meninos, agora esse romeno. E é isso, acho que a cultura tem um movimento enorme e atende de 0 a 80. Então, a gente tem que estar atento e abrir esses espaços. Com certeza. Obrigado pelas informações. Euclides Oliva para o Jornal Cidade.